é isso aí pessoal mais um vídeo no canal é só mostrando essa roça de milho a vocês melhor que tá tudo maduro aqui é no sítio queimada pessoal lá povoado lá aqui pessoal não demora toda a minha família a minha mãe é aqui no sítio queimada ali na frente e eu passando fui lá na rainha avistei essa roça aqui pessoal parei e fiz tô falando essa gravação para compartilhar com vocês vamos conferir no vídeo o milho aqui é muito bom já tá maduro né olha aqui é uma região bastante produtiva ali vocês estão vendo ali na frente que a barragem do bálsamo né e depois vou gravar também um vídeo a mostrar vocês pessoal a barragem do bálsamo porque tá chovendo aqui né e ela aumentou bastante água era bastante boa que essas terras são muito boa né e fazendo esse vídeo pessoal para mostrar a vocês a riqueza né que essa esse pessoal daqui dessa região a nossa região aqui né produz e o que dá fruto para a gente eu tava também mostrando lá embaixo a vocês também tá roça de milho né e o pessoal também planta batata bananeira e tudo aqui tem um pouco mas o milho aqui é de qualidade não é muito bacana essa roça de milho aqui show de bola mesmo vamos conferir mais pessoal lá embaixo outra área que eu vou tá mostrando a vocês beleza é muito gratificante pessoal fazer esse trabalho para vocês para vocês tenham conhecimento também o raio do bálsamo aqui muito bom pessoal muita roça né bastante milho as estradas pessoal no inverno é assim ó toda buracada né e em cima acertado o movimento hoje não tá muito querendo chover tá bom clima aqui e essa estrada aqui vai para a nossa localidade nosso sítio palmeira dos índios também vai aqui ó e outro local né e essa maravilha aqui essa roça ali é o sítio queimada né e aí e aí e aí e aí e aí e aí vou mostrar também pessoal ali né outra roça que tem ali ó daqui dá pra ver mas vou chegar mais perto lá mostrar vocês vão acompanhando aí beleza vamos descer aqui pessoal vou mostrar vocês a outra roça tem lá em baixo e as estadas no inverno fica assim toda cheia de lama pessoal né estão vendo aí acompanhando aí pessoal que é bacana mesmo local aqui é só roça ali os pés de mamão também que maravilha aqui já foi tirada as paias do milho tirado o milho também vamos mostrando aqui mais a vocês a região vamos acompanhando aí local bastante vistoso aqui também ó a visão pessoal já estão fazendo outro prantio ali pessoal ali já é outro prantio né ali a batata lá na frente dá um zoom aqui ó plantação de batata com bastante milho ó e aí e aí bonita só bonito mesmo essa região a mão ali também chô e aí e aí e aí e aí E aí Vamos dar outra passada aqui Mostrar outra roça a vocês Vamos lá Maravilha, pessoal Vou ver a roça aqui A roça tudo primeira Então é isso aí, pessoal O vídeo de hoje foi esse, né? Mostrando aqui a vocês Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo que a gente vai gravar, beleza?